O Criciúma volta a campo amanhã e se ainda quiser pensar em Série A para o ano que vem, precisa vencer nada mais, nada menos do que o líder do campeonato. O repórter Renan Mayne traz os detalhes do Tigre do Sul do Estado. Bom dia para você, Renan. Bom dia a todos. O Criciúma teve 10 dias para treinar desde o último jogo, a derrota para o Bragantino fora de casa. E nesse meio tempo a diretoria ofereceu aos jogadores um incentivo no mínimo interessante. Um prêmio de um milhão de reais para ser dividido entre o elenco para o caso da classificação para a Série A do ano que vem. É com esse empurrãozinho considerável que o Tigre enfrenta amanhã o líder do campeonato. O Atlético Goianiense não perde a quatro jogos e vem de três vitórias seguidas. E para surpreender esse adversário técnico, Roberto Cavallo, promete colocar em campo um time bem ofensivo, numa formação com três atacantes. Tem a volta do lateral esquerdo, Marlon, que estava com a seleção brasileira sub-20. Então, Niltinho deve retornar para a posição de origem lá na frente. O volante Douglas Moreira também foi liberado pelo departamento médico e deve jogar. O zagueiro Rafael Silva ainda é dúvida. E só quem não tem mesmo condições de atuar é o volante Barreto, que segue em recuperação de lesão. Essa partida decisiva amanhã começa às sete e meia da noite. Agora nós voltamos ao estúdio do SC Noir.